Música Pronto eu falei Apoio Haskell, revele a beleza dos seus cabelos com Haskell Haskell Cosmética Natural Música Grande abraço amigo internauta, está no ar mais um Pronto eu Falei Ele não joga na Juventus, não joga no futebol europeu, mas acho que é prazo de validade É questão de tempo, estou falando de Pituquibá, não, não, de Pitucross também não Pra mim é Pituca, Diego Pituca, não, Pituca, mas sim Pelé, Garrincha, Pituca E eu vou contar que durante o programa esse homem abandonou um caminhão de dinheiro A responsável está aqui falando a mim, um caminhão de dinheiro Quase divorciou, mas ele está aqui, pode me falar depois Pra ficar no Santos, hein Que amor é esse, rapaz, satisfação falar contigo, Pituca Já vou começar lá te espetando, apesar de você no seu Sacha Qual o teu time de infância? Se você não quiser revelar, eu respeito a tua Santos Sempre foi? Sempre foi Santos Vou contar uma coisa aqui pro amigo internauta Em 2017 o Pituca chegou aqui, ele andava ali, sem camisa, com essa cachorrinha ali no marapé Ninguém conhecia, ninguém parabéns na rua, agora é pra passar aqui, é difícil Pituca, foi no Canaú ali na frente, vou até fazer propaganda de graça Frente do supermercado, o dia Pituca E aí, quando é que vai jogar no time de cima? Esperando a oportunidade e tal Eu vou fazer história no Santos, porque eu quero fazer história no Santos Essa foi uma das razões pra que você ficasse aqui Porque a tua renovação parecia um parco Acho que demorou mais de nove meses, cara Deve ser filho de jegue, não é possível É, demorou bastante, né, Demir? Mas graças a Deus, né, deu certo a renovação Eu sempre quis ficar aqui no Santos, né Menos aparecendo outras equipes O que eu mais queria, igual você falou, era fazer história aqui no Santos Então por isso que não saí, por isso que tô aqui no Santos ainda Deu briga em casa? Porque a responsabilidade é minha, hein? Tinha uma proposta do Cruzeiro Eu não vou falar valor, porque aí é particular Mas era o dobro do que o Santos ofereceu Tinha uma proposta do Atlético Mineiro Que era o dobro e mais um pouco E essa aqui vocês não sabem Tinha uma proposta do rival aqui de Itaquera A Zona Leste, do Corinthians E essa eu não sei o valor Mas era... Acho que tinha que trazer pelo menos uma Kombi Cheia de reais a mais do que você ganha no Santos Deu briga em casa, porque Na recessão que tá hoje A carreira do jogador é curta Eu acho que você fez o correto Vou até dar minha opinião Eu acho que você fez o correto Você tá bem aqui, de repente você vai pra um time Eu já vi vários casos Posso citar o do Ricardinho Que saiu do Corinthians pro São Paulo Não foi feliz Teve que vir pro Santos Pra depois voltar pro Corinthians Eu acho que você fez o certo Mas hoje em dia Com reais, dinheiro Independência financeira A condição de dar uma... Uma casa pra um pai Um veículo pra um irmão Dar uma segurança pra tua família Não é que você tá rasgando o dinheiro não Mas é difícil, né? E como é que foi isso aí? E os empresários ali Coimbra Filho e o Adalberto Tentaram te persuadir ou não? Olha... Veio... Era mais do que eu ia ganhar no Santos, né? Tô bem formado, rapaz Mas... É igual eu falei Eu... Que eu falei pra minha esposa Falei pra minha mãe, né? Que o meu sonho era jogar no Santos E eu queria ficar no Santos Mesmo que essa novela Renova ou não renova Eu tinha deixado bem claro Com o Adalberto Tinha deixado bem claro Com o Eli Que eu queria ficar no Santos Não importa que time que ia vir E não importava o valor também Não importava o valor Que eu queria permanecer no Santos, né? Aí com a chegada do Sampaoli Me ajudou bastante, né? Porque eu queria trabalhar também Com o Sampaoli Então com essa chegada dele Me ajudou bastante Igual eu falei Vim aqui pra fazer história no Santos Eu não tinha ganhado nada ainda Tinha seis meses Que eu tinha começado a jogar no Santos Vice-campeão brasileiro da aspirante, né? É Então eu vim aqui Igual eu falei O meu sonho é fazer história no Santos Não é passar Falar O Diego Pituca passou pelo Santos Não O meu sonho é fazer história aqui E quem sabe Aí mais pra frente Eu possa conseguir realizar esse sonho Eu comecei do final Agora vamos voltar lá no começo Como é que você se tornou Santista? É algum parente? Foi algum jogo? Algum jogador? Você tá com 25? 26 26 anos É... O meu tio, né? Na minha casa era Uma casa de corinthiano Isso é de Mojiguassu, né? De Mojiguassu Era uma casa de corinthiano Minha mãe, meu pai E o meu tio um dia Chegou em casa lá Com a camiseta do Santos E falou que eu ia virar Santista E acabei gostando Acabei acompanhando Quantos anos que você tava? Ah, tinha uns 11, 12 anos Aí acabei gostando Comecei a assistir Era da... 15 anos atrás Você pegou o time Que foi o campeão brasileiro Em 2004 Foi, é 2002, 2004 Era Robinho, Diego Elano, Renato Então acho que foi daí Que eu comecei a gostar do Santos E comecei a virar Santista Cara Eu conheço um pouco da tua história Não porque eu estudei Vou até revelar aqui Eu sou muito amigo do Gustavo Gustavo Ele é Ele é proprietário do restaurante Monte Carlo No Guarujá E o filho dele Jogou contigo No Águas de Lindóia Tô falando do Gabriel Né? E eles me contaram um pouco Da tua história Antes de você ir pro Botafogo Tu tava jogando na Várzea? Chegou a jogar Tava jogando na Várzea? Você sonhava mesmo Que você ia ter essa reviravolta Em tão curto espaço de tempo? Olha Eu sempre joguei na Várzea Desde quando eu tava na Matonense Eu jogava domingo de manhã Na Matonense E a tarde eu ia jogar a Várzea E tinha pena pra isso aí? Tinha Ah, era menino Ganhava um pichuazinho a mais, né? Ganhava mais Ia levar a nega velha Pra comer uma coisa diferente E quando eu cheguei no Botafogo também A gente jogava Quando a gente jogava de sábado Eu jogava sábado E domingo eu já ia pra casa Jogava a Várzea Os caras iam me buscar Mas jogava escondido Se o pessoal do Botafogo soubesse Não, era escondido Falava pra ele não ficar postando foto Não ficar postando nada, né? Pra mim tem um dinheiro a mais também, né? E aí foi Aí com 25 anos A gente não espera Que eu ia vir jogar no Santos, né? Aí quando apareceu A oportunidade Deu Você disputou o estadual pelo Botafogo só? Disputei Eu cheguei na Série D A gente foi campeão da Série D Em 2015 Isso, isso mesmo Aí disputei um estadual Paulista Acabei indo bem, né? Depois no outro ano Joguei um estadual E vim pro Santos O que foi o Dorival Que foi te buscar lá? Como é que foi? Olha, o Dorival Tinha um dedo do Dorival, né? Falou que precisava de um volante E quando eu cheguei no Santos Foi quando ele foi demitido Viu você e o Vitor Bueno? O Vitor Bueno veio antes Não, veio antes Quando eu cheguei no Botafogo O Vitor Bueno tava vindo pro Santos Ele e o Wesley Na época E aí? Você vai pro Santos Mas vai pro B Como é que foi essa sensação? Você é Santista De coração Mas ainda não era o teu objetivo Olha, muitos me chamavam de louco, né? Falavam Você vai largar um... Salário era mais ou menos compatível, não? Olha, era um pouco a mais Mas não era tanta diferença, né? Mas aqui tinha aluguel, tinha outros despesas E outras, eu tinha um sonho, né? Já tinha recusado o Santos Quando eu era mais novo, né? Eu tava no Brasilis E o Oscar... Aliás, eu falei do Gabriel Jogou o Tigo Norte do Norte? Não, foi no Brasilis É, e o Oscar falou que eu ia vir pro Santos E eu falei que não queria mais jogar bola Uma época que eu tinha desistido Tava com a namorada já, não? Não, não tava Tava solteiro E na época eu falei que eu não ia jogar mais bola E Deus me deu a oportunidade de, mais uma vez, o Santos ir atrás, né? Mesmo que fosse no time B Falei, não, eu aceito E quando eu cheguei no Santos Falei, é a oportunidade que eu vou ter, né? E quando a criança é bonita Todo mundo quer ser o pai, né? Eu não tô querendo ser pai de ninguém, não Mas eu me recordo Que na época eu trabalhava na Rádio Santos E nós transmitimos jogos no Santos B E tinham três caras que me chamavam a atenção Graças a Deus São os três que estão mais ou menos encaminhados Era o Gregory Que tá bem no Bahia O outro tava bem encaminhado Mas aí tem problemas particulares Que era o Diogo Vitor Que eu sempre achei um baita potencial O problema dele aqui E o outro cara era você Eu achava vocês ali Com todo respeito aos demais Pontos fora da curva, né? E... Mas eu não vou ser sincero pra você Daquela vez que eu contei com você Que você... Que eu fui... Olha como é que é Olha, nem o destino, hein? Eu fui levar ingresso pro Diego Pituca Ver jogo no Santos Do profissional E o ano seguinte O homem já era dono do meio de campo Não é isso, Pituca? Olha, na época que eu tava no B, né? Você tava no B, é E eu tinha carteirinha E a minha esposa não tinha carteirinha, né? E eu sempre pedia pro Luizinho Me dar o ingresso Porque senão ia ser que você não deu, né? Senão eu tinha que pagar, né? E é caro o ingresso, né? Caro, caro, caro E eu mandava mensagem pro Luizinho Arrumar o ingresso pra mim, né? E ele sempre me dava Uma carteirinha de um senhor Aí o senhor acho que não acabou Mais pagando a mensalidade Aí ele começou a me dar a ingresso Ele falou até um repórter aí Que ele tá sobando o ingresso Foi aí, vai te levar Era esse negrinho aqui E o Ademir acabou Me levando o ingresso uma vez Acho que foi mais de uma, né? Acho que foram duas vezes É, então E eu gosto Assistir jogo é comigo mesmo Quando tiver jogo Tá o Diego Pituca lá Foi bom tu entrar Eu não ia entrar nesse detalhe Mas eu vou lá Rapaz, a mulher não briga contigo não Porque eu já fui em Urico Mursa Sábado de manhã Tava lá Português e Mauaense Olha só Olha a grife do jogo, hein? Português e Mauaense Sub-15 e 17 Português e Santos Eu vejo lá Você nos jogos da Portuguesa É claro Bem, tem a base do Santos Mas eu já te vi em Urico Mursa Meninos da Vila Até confundi Achei que tinha visto ele na caneleira Mas não era ele não Era alguém parecido Não, ainda não Ainda não, mas é só atravessar o morro ali Que tu chega lá, hein? Eu tô entregando É tão que tu mora Cara Já fui ver jogo da Série A2 Português e Santista E 15 de Piracicaba E você ia ter que concentrar Logo em seguida Ele foi, acho que dali Foi pra concentração Acho que não foi nem beijar a mulher em casa Olha, eu falo, Ademir Que eu gosto deste jogo, né? Eu gosto de estar em campo E a Lidiana Que é a minha esposa também Não liga muito de ir, né? Vai me acompanhar Então em todos os jogos que tu tiver E se bater os horários Eu tô lá Então qualquer jogo que tu tiver Pode ser A2, A3, Bzinha Qualquer jogo eu tô Eu não tô querendo puxar teu saco, não Mas eu conheci o Pituca antes do sucesso E o Pituca agora faz sucesso Sabe o que me impressiona em você? É tua simplicidade Eu encontro você quando eu tava no Santos B Com aquela camisa regata Com o cachorrinho Do mesmo jeito que eu encontro você hoje A única diferença é o seguinte Antes eles passavam na rua Ninguém olhava Agora pra ele dar uma volta com o cachorro Ali da Moura Ribeiro Até a Godofredo Fraga Vai uns 50 minutos Só mudou isso, né Pituca? Mas tu é aquele chinelo de dedo, né? Do mesmo jeito Não, eu não tenho pra que mudar, né? Cheguei aqui desse jeito Não, mas tem uns caras que mais caras, né? Vai lá, compra um carro importado Conversível, né? Melhor celular Só anda nos panos Já enfia um brinco, um piercing Maquia a cara toda Você é o mesmo cara Não, eu não tenho por que mudar, né? Cheguei aqui desse jeito O chinelo de dedo Esse é o Diego Pituca Simples Uma pessoa que dá risada de tudo Uma pessoa que brinca Então acho que não tem por que eu ficar mudando Também só porque eu estou jogando no Santos E outra coisa Você pegou 10 dias de fogo O cara pegou 10 dias de fogo 10 dias Só 10 dias Vai pra Cancun Vai pra... Sei lá, pra Salvador Festa da Embaixada de Campinas Em Sumaré E chega o Diego Pituca Com o mesmo carro do passado Esse cara é maluco E eu já tinha visto você Na festa lá da tua cidade também Que o... Era o doutor Epsi Que era o presidente lá Na Embaixada de Mojiguassu Essa identificação com o Santista É muito forte tua, né? E você pode estar de férias Se os caras te convidam Tu vai mesmo, né? Olha, Dumila Eu estava de férias, né? Lá, rua Foi o domingão daquele, cara Dá pra curtir, né? Mas não Eu tinha um compromisso, né? O Adalberto tinha marcado Já bem antes Que eles tinham me chamado E como é perto de casa Eu falei Não, eu toco E eu sou Santista também Onde tem Santista Eu tô, né? E é aquela loucura, né? Rapaz Tu não conseguia sair de lá, né? Nem deu tempo De comer bastante Saiu com fome, hein? Saiu com fome? Teve que pegar Aquele Marmitex Depois E... Rapaz Eu fiquei encantado Eu achei bacana Porque Em tanto respeito Os demais profissionais Eu acho que falta Essa essência Que a gente via muito Nos jogadores do passado E você não vê hoje Essa identificação E esse carinho Com o público, né? E você dá atenção Você conversa Eu vi até jogando Fute Mesa Com o pessoal lá, né? É, eu fui lá mesmo Aí eles me chamaram Lá para o Fute Mesa, né? E acabei brincando Com a casa garotada lá Acabei ganhando, né? Ganhou mesmo? Ganhei Não deu nem chance Para os moleques Que sacanagem, hein? Agora me diz uma coisa, Pituca Como é que foi Essa reviravolta Do B para o A? Porque o Campeonato Estadual De 2018 Se eu tiver equivocado Você me corrige Pelo menos na semifinal Contra o Palmeiras Eu não me recordo Acho que você não estava Não, eu não fui nem inscrito, né? Você não foi inscrito Não foi inscrito no Paulista E como é que pintou lá? Foi o Jair Desventura Que te levou para o... Foi, o Jair Estava em casa, né? No final do ano E eu queria jogar, né? Não importa se ia ser no Santos Ou em outro lugar Eu quero estar jogando E o fisioterapeuta me ligou, né? Falou assim Ah, Diego O Jair mandou você se apresentar aqui No profissional No profissional E ele vai te dar uma oportunidade E vai te dar uma olhada Falei, não sei É a oportunidade que eu estava precisando, né? E foi quando eu me apresentei Ele me chamou na sala Falei, você sabe que tem bastante volante E... Mas futebol é muito rápido Ah, mas volante ele gosta Eu achava até que ele era caminhoneiro Que você enfiava um volante no time Aí ele falou que ia me dar uma oportunidade Eu tinha que ter paciência Eu falei, não, Jair O importante para mim é estar aqui Você me olhando E me dando essa oportunidade Ele falou, não Eu te esperou uns dois meses, né? Mais ou menos Eu esperei bastante tempo, né? Você foi contra o Ceará? Foi contra o Ceará, no Paquembu Foi a minha estreia 2x0, 3x0 Foi 2x0 O gol do Rodrigo E um do Dodô, eu acho Isso É, aí foi a minha estreia E daí não sei o mais do time? Aí depois ainda fiquei no banco, né? Ficou? Na Libertadores Você me recorda Quando o Corinthians Com o gol do Diego Vitor Você já estava? Não, não estava ainda Esse foi no Paulista Esse foi no estadual Estou fazendo confusão Você apareceu no Brasileiro Aí eu fui estrear De titular na Libertadores Contra o Nacional? Não Aquele time ruim do Peru Que empatou 0x0 Um dos jogos mais horríveis Que eu vi na minha vida Foi o meu primeiro jogo Real Garcilas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nossa Aquele que eu xinguei Viu, bastante o treinador Eu gostava muito dele O pessoal sabe que me acompanha Depois desse jogo Graças a Deus Eu não saí mais do TV Não saí mais? Não E qual foi o jogo O jogo que me chamou mais a atenção Teu No teu começo de Santos Todo mundo fala dos três gols Do Rodrigo O hat-trick contra o Vitória Foi Mas tem um cara lá que Meu Deus do céu Eu achei até que tu era espírita Que tu estava dando um passo Igual o Chico Chega na direita Tudo quanto é jeito Você dá até assistência A esse jogo aí Que me recorda? Foi Eu dei uma assistência Para o Renatinho também Foi 4x2? Foi 4x2 E Aquele jogo me chamou a atenção E me chamou a atenção também lá em Itaquera Que você também não pipocou não Foi Foi 1x1 o gol do meu velho Lá que saiu Foi 1x1 Mas você também foi bem É Eu falo que é a oportunidade que eu estou tendo Cada jogo Cada treino Para mim é como se fosse o último Porque também já estou com uma idade avançada 27 anos Então eu quero aproveitar ao máximo Você faz 27 anos? Esse ano Que mês você faz? Agosto Agosto Que dia que é? Dia 15 Perguntei Você batia com o meu guri Como um guri de a 5 E eu Temos um leonino aqui no entanto É Então eu estou aproveitando ao máximo Né Ademir Mas agora acabei de renovar Espero permanecer 3 ou 4 anos? 4 anos 4 Até 2023 Você sonhava com a Europa ou não? Olha Ademir Eu sonhava em jogar no Santos Esse desejo E esse era o meu maior sonho É igual eu falei Fazer história aqui no Santos E é lógico Que jogador A gente Depois que está aqui no Santos Vai aparecer coisas lá fora Né Mas o meu objetivo É ficar aqui no Santos Tem assistido a Copa América? Tem O que você está achando? Dos volantes Do Brasil? Do Brasil Ou dos demais Do Brasil? Tá Acho que foi uma injustiça Não levar o Fabinho Né Também acho Do Liverpool Que também quer lugar na lateral Né É Mas acho que está bem servida A seleção de volante Né Não dá para o Pituca Pelo menos compor o elenco Ou sonhar muito alto? Olha ainda não Eu acho que estou muito abaixo ainda Tu acha? Eu acho que sim Cara Eu uma das principais deficiências Que eu Não sou dono da verdade Comprou futebol há 30 anos Eu cobrava muito de você Eu cheguei a fazer isso pra ti Tem que finalizar Mas você já está fazendo isso O São Paulo Rarito Ouve aqui Quando joga Com três volantes Esse homem aqui Deita Contra o Atlético Mineiro Pelo Brasileiro Jogou Jean Lucas Que já foi embora Jogou você E jogou Alisson O Alisson Rapaz Tu pisou na área Tu chutou Tu armou Ao contrário Quando jogam dois Você tem que ficar lá atrás Eu acho que é um desperdício danado Cara Você é um cara que tem potencial Pra chegar na frente Tá chutando Tá fazendo gol Né Eu gosto de você mais próximo da área Do que Falei alguma besteira ou não? Não É uma coisa que eu tenho que melhorar bastante Falei isso até pro Dalberto O Dalberto concordou comigo É a finalização Acho que ainda Tem que melhorar bastante Mas você antigamente tinha medo de chutar Agora você chuta É que É o Antes eu queria dar mais passe Aí o Dalberto acabou me cobrando também Até Minha esposa Minha mãe A esposa também cobrou? Cobrou Falei que eu ficava tocando muito de lado Que eu tinha que chutar mais no gol Que eu precisava fazer gols Então Ela me cobrou bastante também E é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante ainda É isso Você fez contra o Vasco esse nome brasileiro? Contra o Vasco Quantos gols você tem no Santos? Quatro gols Para o Volante está bom E outra coisa também Aí sai a escalação das quartas de final contra o Red Bull e contra o Corinthians na semifinal Lateral esquerda o Diego Pituca Mas não era lateral esquerda O negócio é o seguinte Vou entregar o Sampaoli aqui Ele recuava o Alisson para fazer o terceiro zagueiro Enfiava o Aguilar de um lado Aberto de um lado Gustavo Henrique para a direita Aguilar esquerda O Pituca para o meio E tu também deitou ali Eu achei que nessa composição também Tática É que hoje o futebol é muito globalizado Todo mundo vê todo mundo Mas achei que você foi bem também ali Olha O São Paulo é um cara muito estudioso É um cara que a gente sempre joga Como é que eu posso dizer? No erro do adversário No ponto fraco deles E o Corinthians era isso O Corinthians nunca ia esperar Que eu e o Vitor Ferraz Ia como por dentro É uma coisa que surpreendeu É um pecado aquela desclatificação Olha Eu nunca imaginava Os maiores massacres Que eu já vi na minha vida Eu nunca imaginava Que um Corinthians ia jogar Como jogou lá Uma equipe grande também E ficar todos com os outros Não vou te colocar nessa fogueira Mas é responsabilidade Por isso que eu não gosto Dos treinadores do tal do reativo Jair Ventura Carilli Esse do Paraguai Que eu achei que era o Carilli Que estava dirigindo o Paraguai Contra o Brasil Todo mundo trancadinho lá atrás Eu dei o dó do Delis Lá na frente se matando Tomando tapa Cotovelada Agora o treinador joga pra frente Agora Também tem seus riscos Contra o Atlético Mineiro Na Copa do Brasil Faltando seis minutos Jogando como mandante Time com sete caras Dentro da área Me toma um contra-ataque Tomou o gol Olha É o jeito que a gente joga A gente joga no risco Porque é o jeito Que a gente ataca O São Paulo Manda a gente atacar Com a bola E a gente sempre vai dar um contra-ataque Alguma coisa assim A gente tem que matar a jogada Infelizmente naquele jogo A gente acabou tomando gol E saiu desprecificado Você trabalhou com poucos treinadores Mas o São Paulo é diferente mesmo? Olha Ele e o Cuca O Cuca também É um cara que Eu gostei muito Com todo o respeito Dois loucos, né? O Cuca é meio louco O São Paulo Ele tá na cara dele É louco Quando a gente fala Que o São Paulo é um louco consciente, né? É um cara Que Precisa ser um louco com sorte também Porque ele tem desempenhos Maravilhosos Mas não conseguiu Fora do Chile Ainda reunir resultados maravilhosos, né? Falta esse equilíbrio aí Eu não vou te colocar nessa dividida Porque você é jogador do cara Você fala alguma coisa que não deve Aí só vai pra ti E o meu intuito não é esse, não Pituco, qual foi o teu grande jogo Pelo Santos aí Nesses dois anos de time principal? Dois anos não Um ano e meio Olha, no jogo contra o Vitória Eu acho que eu fiz umas As melhores partidas, né? Porque eu tava no começo ainda, né? Então eu acho que Minha melhor partida Acho que foi contra o Vitória No ano passado É, e tem outros jogos Que a gente vai bem também Mas Aquele foi pra marcar mesmo E quando chegou aí O Atlético quer o Pituca O Corinthians Eu vou entregar, hein? O Corinthians é o time da esposa Que é o Pituca O Atlético é o Pituca E aí, mexeu isso contigo, não? Olha, André Mexeu porque Você se sente valorizado, né? É, você é o objetivo de todo jogador Ser valorizado, né? E quando chegam essas propostas A gente se sente E fala, caramba Agora tô em outro patamar, né? Tô melhor Tô me sentindo Melhor agora, né? Com essa Mas igual eu falei O meu objetivo era ficar no Santos Não importava o dinheiro que eles ofereceram Que eles tinham me oferecido Eu queria ouvir o Santos E enquanto eu não ouvia a proposta do Santos Mesmo que seja muito menos do que eu ia ganhar E foi muito menos A responsabilidade é minha Foi muito menos E eu queria ficar no Santos, né? Igual eu falei O meu objetivo é ficar no Santos Títulos Dá pra sonhar já ou ainda é muito precoce? Não, temos que sonhar Com a equipe que a gente tem Eu achei que na Copa do Brasil dava, cara A gente também Quando empatou aquele 0x0 lá em Minas Já era um abraço pro Guaiteiro Agora é... Vamos embora Olha, a gente acreditava também Acho que a pior eliminação foi na Sul-Americana, né? Todo respeito ao time que a gente tem Ao River genérico É, acho que aquilo... Mas aquilo não foi tão doido Estádio vazio, primeira fase Aqui doeu ou foi contra o Atlético? Ah, eu... Isso é Por causa da torcida também, né? Mas eu acho que contra o River Acho que a gente ficou com... A diferença técnica É, ficou muito a nossa diferença pra eles Todo respeito aos jogadores Mas acho que a gente foi super superior a eles Mas infelizmente não conseguimos Fazer os gols E acabamos de tomar um gol lá que... Eu lancei o Pituquibá Tudo bem que ele é pretinho lá O Pugibá, né? Mas joga de cabeça erguida Gosta de inverter jogo, né? Tem semelhanças Não quero dizer aqui que um é melhor que o outro Pelo amor de Deus Estou com um comparativo São semelhanças aí A rede social do... Oficial do Santos Esse dia lançou Pitu Cross Você acha que parece mais com o futebol do Pugibá? Do Cross? Ou... Nenhum dos dois? Olha, eu tento isso Semelhante a eles Mas eles são Pugibá É... Para mim é muito abaixo Eu posso melhorar bastante ainda É uma coisa que eu estou treinando diariamente Para tentar melhorar Você tem também Trabalho com o personal trainer Fora do... Fora do Santos Porque eu estou falando isso Porque o Jean-Lucas Trabalhava com o Marcel O Rodrigo Trabalhava com o Marcel O Cuevo esse dia Postou lá na rede social Era o Pérez Que foi do... Sub-23 do Santos, né? O pessoal Costuma ter um personal trainer Para... Não que o Santos Não ofereça Capacidade do cara Entrar em forma Não é isso Isso é normal Para quem trabalha No futebol profissional Principalmente com a intensidade Que o São Paulo Vocês disseram, cara Eu tentei ser jogador, né? Infelizmente não fui E eu me recordo na época Se eu desse três piques Da marcação ali na frente Com aquela lua de 40 graus No verão No quarto Eu só de táxi, cara E vocês ali Segundo tempo E ele gritando ali Pega lá a pelota E vocês ali em cima Isso deve dar um desgaste tremendo Por isso que a gente fez essa pergunta Se você tem um... Esse personal trainer Também vai ou não Aqui em Santos, não Não Você teve fora da minha Hoje Quando eu estou lá Eu procuro treinar bastante Nas férias, né? Nas férias eu treinei também Com o personal Tem um personal lá Tem um amigo meu Igual a gente fala A gente tem que estar 100% Com o São Paulo E se não tiver 100% Não joga, né, cara? Porque é muito intenso É muita intensidade É loucura, né, cara? E ele sempre fica gritando, né? Acho que colocar um GPS nele Dá uns 12 quilômetros Tanto que ele fica... Rapaz E a batida cardíaca dele Qualquer hora ele vai ter Aliás, diretoria do Santos Compre um desfibrilador Deixa ali do lado do São Paulo Qualquer hora ele vai ter um AVC ali Não é possível Porque ele acompanha o ataque Ele acompanha a defesa E ele é... E no treino também? É louco daquele jeito? Do mesmo jeito Do mesmo jeito que ele é no jogo Ele é no treino E fora do... Acabou o treino? Lá no refeitório? Na concentração? É outra pessoa? Ou continua... Não, continua louco Do mesmo jeito Ele não vou do jeito dele É intenso, né? Não, ele é intenso Até fora ele é intenso É, rapaz O pessoal lá do futebol Eu tenho uma amizade lá Onde ele faz o futebol Acho que na hora de descansar Ele tá fazendo flexão lá O velhinho No futebol, a gente já conversou com ele Não dá, né? Não? Não, tá mal, né? Tá mal? Meu Deus do céu, não dá Mas eu vi ele botando lá Com a sola do pé Por cima da rede Lá no futebol do Rodrigo Mala? Não vi isso aí, não Não? Não, a gente conversou com ele já Já pediu pra ele aposentar? É, vamos... Aí falou pra ele só ficar com a... Com a raquete lá Com o fresco a bala Isso Que é a melhor coisa Com o futebol e pra ele Ele joga com vocês lá também? Não Ele joga... A gente joga futebol mesmo, né? Faz tempo que eu não entro no CT Mas antigamente tinha uma caixa de areia ali Tem ainda Ainda tem? Ele joga de vez em quando Com os funcionários E você joga futebol também? Não, futebol não Só o futebol mesmo Só o futebol mesmo Lá no Santos mesmo ou fora também? Lá no Santos E quem que é teu parceiro lá que você costuma enfrentar? Ah, nós não tem... Não? É, quem chegar primeiro E você tá bem? No ranking lá que você tá em... Você tá igual... Médio, médio É, tá na intermediária Não tem muita gente boa também Não? Mas quem que é o bão 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 lá não? Olha... Quem que é o viciado? Não, viciada é todo mundo Porque antes começar a outra... Agora colocaram a mesa lá, né? Agora a gente chega bem antes Agora a mesa lá oficial pra tudo? E é briga pra ver quem fica mais tempo? Não, agora todo mundo vai Chega antes pra jogar Dá até briga lá E o São Paulo brinca também É? Mas ele... Quebra a bola? Muito Nossa Mas deixa quieto Deixa pro próximo Mas que no próximo jogo tu vai pro banco Pituca Até onde o Santos vai no Brasileiro? Lógico Vamos pegar por ti Dá pra pegar o Palmeiras? Dá Cinco pontos já, cara Não, com certeza A gente tá muito bem Lógico Ele não vai ganhar todas Cara, eu fiz uma análise no blog Semana passada O Santos hoje tem 74% de aproveitamento Os últimos campeões batem com 72% Ok, então o Santos tá dentro Só que o Palmeiras tá com 94% Surreal, cara Que loucura, cara O Palmeiras não perde há um ano? É, o Palmeiras tá bem E aproveita agora Deixa eu dar uma espetadinha em você O que aconteceu lá no Allianz Park Em 18 de maio, hein? Rapaz O Santos não atropelou do Palmeiras lá Eu achei que ia dar jogo, cara Não, foi no Pacaembu Pacaembu, perdão Tinha show lá do Eu não lembro agora quem que tava cantando lá Os irmãos, sei lá quem era Foi no Pacaembu O que aconteceu, cara? Acho que aquele jogo é pra ser esquecido, né? Nem sei o que falar, né? Primeiro tempo virou 3x0, acho Foi Meu Deus Foi o pior jogo do Santos no Campeonato Brasileiro? Foi Pior jogo E o melhor Eu tenho uma Porque a gente venceu todos Não Vocês venceram do Grêmio, fora Grêmio Quando eu vi a escalação contra o Grêmio Eu caí pra trás Falei, isso vai dar M Vai dar M, cara Rapaz, o time jogou Pra mim foi o melhor jogo Melhor jogo que o Santos fez Pensado no segundo tempo Eu tomando pressão Aí contra o Fluminense O Fluminense saiu pro jogo aqui Falei, o Santos vai enfiar um saco Foi pau, mas ganhou Aí empatou com o CSA Foi mal lá Era pra ter ganho Perdemos dois Perdemos porque eu sou cientista Perdemos Empatou com o CSA E veio o jogo contra o Palmeiras Isso aí foi um desastre Aí depois voltou aqui Contra o A mente já começa a falhar Mas ganhou de Ceará Com o gol do Sacha Ganhou do Atlético Mineiro Com o gol do Sacha E ganhou do Corinthians Com o gol do Sacha Que momento, Sacha O que aconteceu com essa criança? Acho que é um cara que merece Um cara batalhador, né? Um cara que E é calado, né? Ele é tranquilo E graças a Deus Ele tá nos ajudando bastante Tomara que continue assim Eu não gosto nem da entrevista Ele falou aqui pra mim Com o Matos Eu dei uma entrevista Porque tu me pediu Deu uma moralzinha pra mim Eu tinha meia Tá entrevista pra ti, não? O Matos é meu serigrafista Pra quem não sabe E ele tá iluminado aí, né? Tenho certeza que vai continuar assim É um cara que Decisivo Que merece E tá aparecendo aí Na hora certa, né? O Santos atrás De um centroavante Atrás do Ricardo Oliveira Atrás do Gabigol de volta O Uribe E de repente A solução tava em casa É, então Acho que Igual eu falei É um cara que merece Um cara que Mesmo Muita gente falando Que ele não merecia jogar no Santos Que era isso, aquilo É um cara que sempre Nos treinos Você já via Que era um cara diferente E o que é ali? Abre de espaço Ele não é tão técnico assim Como os grandes craques Mas o que ele Abre de espaço Para os demais jogadores da frente É uma absurda Ele é muito inteligente É, taticamente Taticamente Ele é muito inteligente Um cara que Não tá nos ajudando bastante Pituca Vai sentir falta do Gianluca Ali? O Negrão tava bem, né rapaz? Olha Tava nos ajudando, né? Mas Faz parte, né? É vida, né? O cara que E o Raio Rodrigo Também foi pro Real Madrid Os dois Quantos a gente perde aí? Tudo bem que trouxe o Marinho Agora recentemente Trouxe o Uribe A gente perde bastante, né? O Rodrigo Com o Gianluca Acho que a gente já tava encaixado, né? E agora com esse tempo aí Pra treinar Acho que o São Paulo Tenho certeza que vai achar opções Pra tentar suprir a ausência deles Rapaziadinha tá reclamando Em dois períodos O homem chegou com a vontade, né rapaz? Dez dias de folga Beleza Todo mundo foi curtir Voltou Treino de manhã 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 Pituca Vamos gravar Não Tem treino de manhã Treino de manhã O homem gosta de um treino Não O homem gosta Igual o Negrão falou É louco, né? É um louco consciente É um cara que Que nos pede Então Pra jogar com ele A gente tem que treinar muito Porque senão não joga Pituca Antes de a gente Pedir as considerações finais Agradecer a tua participação Conta um pouquinho da tua história Tu fez a tua base A gente foi no Brasilis mesmo ou não? Não Comecei na minha cidade Lá em Mojiguassuã? É, em Mojiguassuã Mas lá não tem time Tinha time profissional Tinha a base também Na minha época, né? Que era sub-15 Sub-17 A gente tem um nome do União? Não Qual cara o time? O Guaçuano O Guaçuano, tá Aí acabei indo pro O Itapirense, né? Que é um time Do lado de casa Isso Aí acabei indo pra lá De um sub-20 Depois acabei indo pro Brasilis Ficou quanto tempo lá? Você ficou uns 3 anos lá, né? No Brasilis não Fiquei um ano e meio, acho Um ano e meio? Um ano e meio Foi lá que o Gabriel Falou que você jogou até de lateral esquerda Foi lá Lá só era lateral esquerda É? É Que era o Valso Minelli Ainda treinador É o Valso Minelli? Ele era o treinador Ele que acabou me levando pra lá ainda E aí de lá você foi para onde? Aí eu virei profissional em Mineiros Lá em Goiás No time chamado Mineiros Mas como é que você foi parar em... Tinha um treinador Tinha um treinador que era o Paulinho Ceará Que era treinador do Itaperense na época que eu estava lá Acabou indo pegar esse time E acabou nos levando pra lá Mas lá pra ganhar um trocadinho é duro, né? Olha, e falar pra você que a gente nem recebia direito, não Não Lá era complicado receber E aí do Mineiros foi pra onde? Aí do Mineiros arrumaram pra mim no 15 de Piracicaba Mas eu fiquei um dia só Por quê? Cheguei, treinei um dia E quando eu cheguei lá... Tá no Barão da Serra Negra? Isso Foi umas coisas que me fizeram desistir do futebol na época Era por causa disso Cheguei no 15 O cara falou que ia arrumar um alojamento Que era no... No Parma de Estádio, né? E quando eu cheguei, eu treinei Aí fui tomar banho Aí vi todo mundo tomando banho Falei, caramba, mano A água deve ser quente, né? E tava um frio o outro menino E aí que tomando banho Aí quando eu fui, coloquei a mão pra ver se tava quente Gelada Aí eu falei, não, não dá Água gelada, eu perguntei pros meninos, né? Mas queimou alguma coisa? Falei, não, todo dia é assim Pra economizar, a contenção de desespero E aí fui dormir, né? A noite, fui dormir Aí o cara me colocou no chão pra dormir, né? Só com colchonete Que era de safinura Que era mais fácil deitar no chão Bem-vindo ao clube, cara Eu passei, sei lá, no Itacai, tá? No Rio de Janeiro Eu conto pro meu filho, eu não acredito E aí eu acabei ligando pro meu pai no outro dia Meu pai falou, não, vem embora Vamos tentar arrumar outra coisa pra você E aí foi quando eu fui pro Guastano de novo, né? Que era profissional já Série B, quarta divisão, né? Era a quarta divisão Você tava com quantos anos já no Guastano? Tava com... Por aí E aí apareceu o Botafogo? Ou ainda não? Aí não, ainda Rapaz, tua história aí Tem aquele book, cara Quando eu fui Aí eu joguei a série A3 no Guastano Que eles tinham acabado de subir Aí apareceu a Matonense E nem era a Matonense Eu ia pro Olimpia Aí o cara da Matonense Pra assistir um jogo nosso lá em Rio Preto Acabei fazendo um gol E o cara falou, ó, te dou tanto Estádio Hudson, Buck e Ferreira Isso Acabei Opa, oi, o quanto também não fui pro Matão? Ei, Matão Aí acabei indo pra Matonense Matonense também era a Série A3, ó Era a Série A3 A gente foi campeão da Bezinha Subimos pra A3 Subimos pra A2 Aí em 2015 a gente caiu pra A3 de novo Aí foi quando eu fui pra 2015 E eu acabei indo pro Botafogo Em 2015 Botafogo Que era o Veiga treinador Marcelo Veiga Marcelo Veiga Ele tá sempre indo em jogos do Santos Foi lateral aqui Jogava bem Agora tá gordinho Era bom, cruzava bem Marcelo Veiga nos 90 Usava aquele cabelo Olha lá, menudo Eu vi até aqui É, pode tirar o sarro dele aqui Até o ombro Foi da linda Só que não Ele dava rachão Era bom de bola E a batida na bola dele É igual do azul É difícil Mas era quase igual O negão azul Ou o preparador do goleiro do Santos Quem quiser aprender a bater na bola Pelo menos olhar É um espetáculo E chega antes Que ele bate cá direito E com a esquerda E tu não sabe qual é a perna boa dele Não tem como saber qual é a perna boa dele Impressionante Não, é um cara que não dá pra saber E aí chegou o Botafogo na tua vida Quem foi tirando o Botafogo? 2015 e o Veiga Veiga Aí a gente jogou quando o Guarani, né? Que o Guarani tava na A2 também Aí fiz uma boa partida O Veiga foi o que ia me levar pro Botafogo em 2015 E aí eu fui pro Botafogo E o Adalberto já tava na tua vida? Ele ainda não? Não, ainda não Era outro Era o Gale ainda E como é que pintou essas duas crianças na tua vida E o Santos na tua vida? Aí acabei no Botafogo Aí a gente foi campeão lá Da Série D? Da Série D E depois o Paulista? A gente jogou Paulista Fui bem Foi quando... E aí eu já tava pingando um pouquinho melhor Ou ainda tava mal? Não, tava melhor Tava melhor E a namorada já tava na... Não, já Ela foi pra lá em Ribeirão Então tá quanto tempo com ela? A namorida Sete anos Então é o seguinte Tu tá de parabéns, viu? Ela é guerreira Porque é o seguinte Com todo respeito Outra crítica minha aqui Os boleiros hoje Aí a grande maioria O cara começa a ganhar um pouquinho de dinheiro Aí aparece uma mulher aí Essas... Ah... Bonitona, né? E aí o cara Que ralou com o cara Lá que comeu pão com manteiga Pão com o ovo Do dia passado, né? O soborô Comida japonesa, né? Que sobra de um dia pro outro O cara esquece E aí pega aquela De dois metros de altura Aqui, né? Toda, né? E esquece E você não Você tá com a mesma moça aí Da época que, hã? Ela é guerreira Só tinha uma média Vamos rachar aqui Vamos pra mim Fez aí mesmo, hein? Um pastel Pastel Só dava pra um, ó Um pastel e uma coca de latinha A gente tinha que dividir Ela é guerreira Então... Tá de parabéns E ela tá contigo há sete anos Sete anos Então ela pegou essa... Perambulou contigo Pra goi Ah, isso Ela não foi, não Não, mas não largou Não larguei Não foi Se eu fosse Ela matava eu, acho Sem receber Sem nada E eu colocaria Não, a gente vai morar Mas quando você veio Ela já tava aqui contigo Eu me recordo que... Aí ela veio Já veio morar com a gente Comigo já Antes do... Não vou falar onde você mora agora Mas você morava ali na Carvalho Na Carvalho Isso E aí ela já veio Aí já tava... Aí já tava tranquilo, né? Já tava um pouquinho melhor E você sabe que você... Pra gente finalizar Você sabe que você perdeu um bom dinheiro Nessa... Esse período aí Que você ficou sem renovar Você era o menor salário Não vou falar o salário Mas era o menor salário Tem meninos da base Que ganham mais que o Ituca Tu sabe disso Tu sabe disso Era o menor salário E aí renova ou não renova Em férias E liga pra Adalberto Eu tô em Americana Que a Adalberto é cidadão do estado, né? E aí Adalberto Eu cheguei em dezembro A Pituca renovou O salário é tal Tal Ainda mandei pra ele a matéria E não falou nada Ele é quietinho, né? Malandro Não falou nada Só botava um positivo aqui Pra mim nos dados E aí Adalberto Renovou nada não, rapaz Tem que pagar A minha comissão Foi encheu em quase 10 meses Você já fez essa conta aí? Vamos falar em valor De quanto tempo Quanto dinheiro foi Você perdeu aí nesse período? Acho que eu não perdi Porque eu não tinha esse dinheiro, né? Deixou de ganhar Vamos lá, então Eu vou mudar o tema Deixei de ganhar Você já fez essa conta? Não, nunca fiz É melhor não fazer, né, cara? Mas o importante é agora E o teu objetivo aí No final da temporada E pro ano que vem Não sei se você tem isso como Se você traça alguma coisa Você disse que O objetivo era renovar pro Santos Renovou E agora? Qual que é o teu objetivo? Agora dá título pro Santos, né? O meu objetivo agora é esse É... Eu tinha um objetivo principal, né, Ademir? Que era Ligar pra minha mãe E falar que ela não precisava mais trabalhar E os... Graças a Deus Primeiro eu agradeço a Deus, né? Depois eu agradeço o Santos também Porque eu liguei pra ela Quando eu renovei Falei Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar O que ela fazia? Ela era empregada doméstica E agora na tua renovação Tá em casa? É... Graças a Deus consegui aí Meu objetivo maior era esse, né? Que era aposentar ela Serem grafista e produtor Vai me puxar a orelha Mas agora eu puxei um assunto Que me toca muito, sabe? Falando em família É... Quem foi o teu grande incentivador Na carreira Quando você tava surgindo? Teu pai? Meu pai É... Acho que eu não parei de jogar Por causa do meu pai e da minha mãe É... Porque... Qualidade dele? Meu pai tem 56 Novo, né? Tua mãe é nessa faixa de idade também? Minha mãe tem 58 Teu pai ainda tá trabalhando? Trabalha Não, meu pai não Meu pai é aposentado Aposentado? É... É... Então acho que eu não parei de jogar Por causa dos dois Quando eu recusei o Santos pela primeira vez Eu nunca tinha visto meu pai chorar Foi a única vez que eu vi meu pai chorar Foi no dia que eu liguei pra ele Fui pra casa Falei que eu não queria mais jogar bola Foi o... Acho que foi o pior dia da minha vida Foi esse Vi meu pai chorar E falar as coisas que... Tudo que a gente já tinha passado Pra chegar até o... Nosso objetivo, né? Que era o Santos Um time maior E eu falei que eu não queria mais jogar bola Esse foi o pior dia da minha vida Você começou com quantos anos? Ah, não sei Seis anos Meu pai já me levava Mas jogar em times assim Já... Onze Não, acho que nem onze Nove, dez anos Acho que eu já comecei a jogar E aí o dia que tu assinou Da tua mãe já contou que Mãe, pode parar de trabalhar E teu pai Qual foi a... Ai, meu pai sempre me ligava, né? Falava, filha aí, renovou E aí Porque meu pai é separado da minha mãe, né? E eu falei, pai, ainda não Mas filho... Ele mora no interior também? Mora Meu pai mora em Matão E a tua mãe... E hoje E meu pai ligava, meu filho Renovou, renovou Não, pai, não renovou Ah, tô vendo a notícia aí Que você recusou Não sei quantos mil Falei, pai, tá doido, pai? Olha tudo que a gente passou Isso aí é uma notícia Que eu tinha recusado Quatrocentos mil Foi o dia também Que eu fiquei bravo, né? E muita gente... Mas não foi o quadro de 15 dias, não E muita gente Fala... E tá... Mandando mensagem no Instagram Falando que eu... Que eu era mercenário Que eu... Eu não tô aqui querendo jogar Instituição contra atleta E vice-versa, não Mas infelizmente É um modus operandi Do futebol, né? Southampton Quando o jogador Não tá com aquele embrólio Pra renovar Infelizmente existe isso Querem jogar o jogador Contra a torcida E aconteceu isso com você E foi isso que aconteceu Eu não esperava, né? Ademir Final do ano Tu ganhando aquela... Aqui, como diria o professor Raimundo Isso aqui, ó Aí o cara fala O cara vai ganhar 400 20 vezes mais Eu até revelei quando ele ganhava 20 Isso é um machucar, né? E o pior é que... Tem gente que acreditava nisso Isso foi o pior pra mim, Ademir No final do ano Muita gente me chamando de mercenário Eu não podia apostar nada Que... Você tá recusando 400 mil E eu com aquela vontade de falar Você não sabe nem o que tá acontecendo E tá me xingando Então... E eu falei Não, não vou falar nada Eu vou ficar quieto, né? Porque toda vez que eu dava entrevista Eu falava que eu queria ficar no Santos Eu não queria sair do Santos E muita gente Na hora que botaram essa notícia Que eu recusei Todo mundo Parece que a torcida Começou Só tinha o Diego Pituca Qualquer coisa que eu fazia Não, mas tem outro também Sofre o mesmo problema Que você que é o Vitor Ferraz E é complicado, né? Porque era tudo mentira Toda entrevista E quando Ademir que tinha No final do ano Falava, vai renovar 125 mil Tá mais ou menos Como tá agora, né? E... E você me deu positivo Aí tu ligou pra Adalberto Não, olha aí Porque eu não sabia Que que tava acontecendo, né? Aí eu falei pro Adalberto Resolve Eu não quero saber Só quero esperar o Santos Quando fala assim Vem aqui assinar E aí eu vou É isso que eu falei pro Adalberto Falei, Adalberto Realizado E tô realizando ainda Porque agora tem um objetivo, né? Igual eu falei Não quero passar pelo Santos Quero marcar Quero fazer história E esse era o meu objetivo principal E tuca, eu ficaria aqui mais... Que papo gostoso, cara Não tem brincadeira, o Matos Eu sei que você vai puxar minha orelha Porque você vai editar aí Vai ficar maior, né? Mas cara, são histórias dessas aqui Que eu sou um cara que eu tô me considerando frio Minha mulher mesmo me cobra Você não via uma futebol, né? Eu via tudo, cara Eu via desafio galo Copa Reiser Jogo de botão Base, então, era uma loucura, né? E eu perdi um pouco desse gosto, cara Não sei o que que é Eu vejo uma história como essa tua aqui, cara Não tô querendo encher tua bola de graça, não Isso me comove Isso prova que o cara que tem talento O cara que é obstinado O cara que tá focado naquilo que ele quer Se ele é dono de talento Ele vai chegar lá Vai bater... Vai ter problemas no supercal Porque você vai conseguir tua realização Agora com 26 anos, né? Até 23 eu tava jogando 4ª divisão É, até Eu vou ser sincero pra você Eu com muito menos Eu comecei num time médio E fui pra um grande Eu vou falar um ano do dia Que eu vou esculachar Um dia eu olho O que que eu tô fazendo aqui? Tá com 18 Eu larguei Reconheci as minhas limitações Eu larguei E me arrependo Hoje eu vou morrer com essa frustração E tem um caso que eu acho que os meninos Que estão querendo um lugar ao sol Que sabem da sua capacidade Que às vezes falta segurança Um pouquinho mais de confiança Falta um afeto Um carinho Quantas vezes você deixou teu pai Na casa dele A tua mãe Sozinho Nesse mundão lá em Mineiros Como você falou, né? Eu tô fazendo aqui, né? E você deu a volta por cima Em tudo isso aí Tá fazendo sucesso É um dos meio campistas Mais badalados do Brasil hoje Se você pegar aí Não sei o que eu tô falando Você pega aí Os principais sites esportivos do Brasil Seleções do campeonato Pituca consta em todas elas Todas elas Aliás, eu só vi um jogo esse No Brasileiro Eu quero recordar Que se você foi mal Eu até descritiquei Mas só teve um O resto Você deitou Então, cara Eu acho que isso é um exemplo Outra coisa também Que tá acabando A identificação dos jogadores, né? Acho que os últimos Foram o Rogério Senne E o Marcos Dois goleiros, né? Que fizeram a carreira toda Somente naquele time Vê um cara aqui Que acabou Eu, claro Que eu despertei o assunto Cara, tu largou dinheiro, cara Mais de 100 milha por meio A responsabilidade é minha, tá? Não vou ficar aqui Porque aqui é o meu lugar Aqui que eu tô bem Aqui é o time que eu sonhei Aqui O meu sonho é jogar aqui Então E não é comum, cara Porque tu não tem Tu não vem de família rica Tu não tem uma mansão O teu pai não tá instalado Na praia de Acapulho Pouco lá no Guarujá Tua mãe não tá na praia Do Porto de Galinha No Pernambuco, não Família Simples E você conquistou tudo isso E merece Tudo que tá acontecendo Na tua carreira, cara Eu tenho certeza Que o torcedor Santista Que vê essa entrevista depois Vai te valorizar um pouquinho mais Porque hoje Se alguém der um centavo a mais O cara não quer saber De identificação Acaba o amor Ele beija o símbolo Do vermelho hoje Beijo branco Beijo preto, né? O torcedor sabe Do que eu tô falando Entendeu? Vermelho, preto Deu pra entender, né? E você não Você vai na contramão De tudo isso Eu acho que isso é importante O futebol precisa Dessas raízes, cara Você tá de parabéns Obrigado, Demi Como eu falei Só tenho a agradecer a Deus Agradecer aos meus pais Também Tudo que eles fizeram por mim Se eu tô aqui Igual eu falei É por causa deles, né? Então Eles pra mim Foram o maior incentivo Então só tenho a agradecer A Deus pela família Que tenho também, né? Esqueci de citar A tua namorada também Porque você foi Ela foi ponta firme com você E você também foi ponta firme com ela E tomara que vocês sejam Muito felizes aí Porque amassou barro lá atrás, né? O eu ouço Agora chegou Aquele contrafilé Aquela picanha gostosa Agora é a hora de vocês dois Degustarem tudo isso, né? É, a Guerreira também, né? A Lidiana Me ajudou Me ajudou bastante Ela é de Monjiguaçu também É de Monjiguaçu também Me ajudou bastante Então Só tenho a dar graça a Deus também Por ter ela na minha vida Pituga Deixa um recado aí Pro torcedor do Santos Já falei demais A câmera é sua É Só tenho a agradecer também A torcida do Santos também, né? O Ademir Cruz Tudo Desde a época que eu tava no B Só me pedia no time principal Sempre me dão apoio Não é só a torcida não, hein, cara? Tem um tronista negrinho também Que pedia a tua Ô, Jair, como é que é? É bom Eu podia dizer Mas a torcida Me abraçou também, né? É verdade Sempre me incentivou Então só tenho a agradecer a elas também Aí, a torcida Então, eu falei Eu quero dar muita alegria pra eles ainda Sábado eu vou te ver lá em Olico Mursa Santos e Portuguesa Santista Que hora? Eu sei que tu gosta de ver o 15, né? Qual o nome do menino lá? Vitinho Vitinho, né? Mais um dá Eu tenho treino dois períodos Ô, Jorginho, então Libera o homem aí, cara Vai dar uma força pro meu filho lá No sub-17 Portuguesa Santista e Santos Se ele torcer o Portuguesa Santista Eu agrido ele Ele não joga contra o Bahia Na semana seguinte Então libera o homem Mas faltando uma semana Pra recomeçar O homem vai dar dois períodos? Dez períodos Ô, Sampa Vai cuidar do cachorro Em casa Vai pra praia Lá tomar uma caipora Vai cuidar da esposa Dois períodos Sábado, malandro Tá de brincadeira É, dois períodos Então não vai dar Sábado, domingo, tudo Feriado Não, não tem Nem tem feriado, né? Não tem sábado E tem homens todos também No domingo, né? Mas tá bom Trabalhar Trabalhar Tuca Obrigado Parabéns, viu? Obrigado Do fundo do coração Torço pelo teu sucesso E você joga um ponto comigo Quis ficar no alvinegro Mais famoso do mundo Eu não gosto Se esse cara pintou Um trocaria Mas tô indo embora Ai com Deus Como diria a Roberta Miranda Deixa eu mandar um abraço Aqui pra Sali Pepe Fica aqui na mão Dos Salles de Oliveira Pé do Centro Santista Tá vendo isso aqui, ó Max, dá um close aí, ó Essa Esse nosso layout aqui, ó Tudo do Santos aqui Coisa linda Informações, né? Maganço Madson Time campeão Do Paulista Do Rio São Paulo 97 Paulista 2006 Aquelas feras Que foram bicampeões mundiais Que fizeram o Santos Gigante Tem a camisa ali do Que aliás foi 2007 Campeão Paulista Flâmula Tem a prancha aqui Que deve ser do Picuruta Salazar Um longboard aqui Do peixe Flâmula É na Sala É na Sala Ipepe Fica, repito Na Armando Salles Aqui Em frente ao Centro Santista Manda um abraço também Pro meu amigo Alessandro Da Estrutura Pituco Eu fiquei te devendo O brinde do Alessandro Mas depois te levo O Alessandro Falou pra mim passar na loja Lá no Guarujá Na Pérola do Atlântico Fica na Pé do Shopping La Plage E ele sempre brinda Aqui os convidados Mas eu hoje acabei A falha foi minha Mas depois eu te entrego Lá no CT Ou na tua casa O brinde da Estrutura De Inzué Estrutura De Inzué A Demi Quintino Também veste estrutura E também O nosso amigo Paulo Carvalho Da Husky Cosmético Natural Ô Paulo Carvalho Tá me faltando Aquele shampoo Pra caspa Cheiroso Maravilha Minha caspa acabou Acabou tudo Depois que eu passei O shampoo Da Husky Cosmético Natural Olha que nome bonito Husky Do meu amigo Paulo Carvalho E com o Pituca E com os nossos apoiadores Eu vou encerrando O Pronto Eu Falei Desta semana Prometendo retornar daqui A sete dias Com mais um programa Inédito na programação Max Estouramos o tempo Mas foi por uma boa causa Hashtag Pronto Falei Fique com Deus Até a próxima Valeu Pronto Eu Falei Apoio Haskell Revele a beleza Dos seus cabelos Com Haskell Haskell Cosmética Natural Tchau Tchau